comunidade quântica de evolução e autocura é voltado para essas pessoas que estão em busca nós temos um grupo fechado no facebook onde nós temos todo dia as pessoas tem um vídeo novo meu, além de você receber uma biblioteca quântica de mais de 1400 vídeos com conteúdos voltados para esse campo da evolução e da autocura, com meditações, com trabalhos de respiração, enfim a gente criado em vínculo vínculos com pessoas que estão nesse campo de aprendizado querendo estar num lugar onde elas se sintam seguras para falarem dos seus desafios falarem das suas conquistas todo mês também eu faço um atendimento terapêutico dentro da comunidade, numa aula aberta do Zoom onde todos participam para que as pessoas aprendam a rastrear a grande questão da abordagem sistêmica, né, que nós trazemos que tem base na constelação familiar, na física moderna na neurociência, na epigenética é trazer essa complexidade do que é a vida e que você se acostume a sair de qualquer campo de vitimização porque a vitimização quando as pessoas entram nesse campo de vitimização ela simplesmente não tem saída que é o fato de que é a existência e a vitimização meio você se acostume a ter efeitos ou até que é um todo מס que é um que é uma profissional muito e quando as pessoas também as pessoas também né e e aí e a